Sempre surge uma grande dúvida na hora de fazer aquele ruivo perfeito. Hoje eu venho com uma técnica bem simplificada que fará os seus ruivos fazer o maior sucesso aí na sua cidade. Vejam só, o cabelo da nossa cliente está na altura de 5, o tom natural dela é na altura de 5. O que a gente vai fazer? A primeira vez que ela vai fazer esse ruivo, a gente vai precisar abrir 3 tons desse cabelo para que a gente venha com a coloração. Mas não é tão simples assim só de jogar o descolorante no cabelo todo. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar mechas de mais ou menos 1 centímetro. Aqui nós temos o teste de mechas que a gente fez. Depois a gente vai escurecer um pouco mais. A gente vem passando o descolorante nele inteiro. E o descolorante que a gente está usando aqui é o descolorante 9 tons da Rubelita com OX de 8 volumes. Esse descolorante, ele é um descolorante sensacional, gente, que ele abre sem danificar o cabelo. E se você quiser tons mais claros, você pode usar também com OX de 10 volumes e de 20 volumes. Aqui como a gente quer uma altura de 6 em duplo 7, a gente vai usar apenas o revelador de 8 volumes. A gente vai fazer uso também dessa escova da Teaser, da Tangle Teaser. Eu acho que é esse o nome que se pronuncia. Ela é muito boa, gente, porque ela tem umas cerdas bem grossas e ela facilita bastante na hora da gente fazer esse enluvamento aqui no cabelo. A gente vai fazer uso da escova para que enluve e não fique nenhuma parte do cabelo sem usar o descolorante. O descolorante é muito importante que ele esteja bem passado no cabelo inteiro. Você não pode deixar nenhuma parte sem enluvar. E o outro segredo aqui é nessa regiãozinha aqui, gente. O pincel na horizontal, na vertical, na realidade. Vocês vão usar o pincel na vertical, traz ele para cá. Só tipo esfumando a raiz. Vem depositando mais descolorante dessa região para baixo. Em seguida a gente vai fazer o seguinte, vai enluvando e desembaraçando. Porque se você fizer só o trabalho de enluvar, vai ter áreas que não vão pegar e vai ficar marcado. Agora vem o truque. O truque para esse cabelo ficar aquele ruivo de raiz mais natural é o seguinte. Essa parte aqui a gente não precisa descolorir, porque a própria coloração já vai fazer esse trabalho. Para que o cabelo não fique com aquele efeito muito embunecado, vindo ruivo completo da ponta até a raiz no mesmo tom, a gente faz o seguinte. Porque a tinta já vai abrir os três tons necessários. Mas nessa região onde tem, aqui ela tem botox, nessa parte aqui do cabelo, a gente precisa fazer essa remoção, senão ele vai ficar de duas cores. A raiz vai abrir em uma cor mais clara e a ponta vai ficar em uma cor mais escura. Então a gente sempre tem, quando for fazer um ruivo por inteiro, fazer essa descoloração prévia. Então o truque está bem aqui. Vou pegar um pouco mais de descolorante. Vou aplicar aqui nessa base. E vou fazer o seguinte, vou vir, tipo como se fosse esfumando essa região. Só nessa partinha da raiz, como se fosse esfumando. Com essa técnica eu vou conseguir um ruivo natural incrível. E eu vou repetir a mesma coisa até o final. Até o final da cabeça eu vou repetir a mesma técnica. Porque aqui eu vou reto e aqui eu venho na lateral reto, até na parte superior também. E depois de alguns minutos, vejam só que cor incrível. A gente conseguiu chegar na altura de 7. A altura que a gente queria chegar. O 7, gente, ele é característico por esse louro alaranjado. E para pintar esse cabelo a gente vai usar a Color Perfect da Vela. A gente vai usar o 7.4. Primeiro aplicamos na raiz e vamos deixar 30 minutos. E em seguida a gente vai descer para as pontas e deixar mais 20 minutos. Sendo que a coloração a gente preparou com a OX de 30 volumes. É a primeira vez que ela pinta o cabelo. E a gente vai precisar de uma super pigmentação. Então a gente vai ter que usar uma volumagem alta na raiz. Para que a gente possa abrir os três tons necessários. E em seguida a gente vai tonalizar ele por inteiro. Vai descer a tinta e vai esperar mais 20 minutos. E a técnica é simplesmente essa. Então a gente vai esperar esse tempo até que a tinta venha a agir. E em seguida a gente vai ter aquele ruivo radiante e incrível. Gente e esse foi o resultado do nosso ruivo incrível do sonho. Vejam só como ficou natural a cor. A raiz ficou incrível. Vejam só a naturalidade da raiz. A gente conseguiu aquele sombreado na raiz. E a cor vem iluminando em todo o restante do cabelo. Então se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos cabelos. Vou deixar aqui nossas principais redes sociais. Onde você vai interagir com a gente. E vai ficar por dentro de tudo o que acontece nesse universo. Então vai lá. Aqui na descrição está o nosso TikTok e o nosso Instagram. Segue a gente por lá e vamos ficar bem próximos. Tchau. 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 Tchau.